Dizem que tudo na vida deve ser escolhido com muito cuidado, mas acho que isso não se aplica a essas escolhas aqui, que são as piores escolhas, né? É a hora da escolha impossível, ok? Primeira rodada, eu vou pro Nando. Ser queimado na fogueira ou ouvir as piadas do Rafael Portugal? Vamos lá. Eu prefiro ser queimado na fogueira porque eu não gosto de sofrer. Ai, ai! Ah, não. Não precisava disso. Rafa, trabalhar fazendo algo... Autópsia ou maquiar defunto? Trabalhar fazendo autópsia. Eu não sou muito ligado a essas paradas de maquiar, de fazer coisa de beleza, não é muito da minha área, não. É sério? Não é da minha região, não. Beleza não é uma parada que eu não estou muito, não. É melhor. Tiago, rapidão. Vai. Carregar o Rodrigo no colo uma hora ou se vestir como o Nando? Eu prefiro me vestir como o Nando porque pra carregar o Rodrigo tem que ser o Wolverine. Por quê? Não precisa ter garra, mas a coluna tem que ser a da mancha. Ah, foi boa. Eu achei que não ia sair. Eu gostei. É boa, não é boa não. Eu achei ela boa. Rodrigo, uma pra você então. Oi. Ih, foi. Agora foi. Eu fui isso. Eu estava espertão contigo e você nem deu moral. Você prefere sentir a dor de um parto de 36 horas ou depilar o seu corpo inteiro com pinça? O pessoal me odeia, né? Os opções são bem... Mas é a pior é possível. Eu preferia, acho que a pinça. Eu sei que a dor do parto dizem que é a maior do mundo, mas são 36 horas, eu sei quando é que vai ter um fim. A da pinça, eu sei que cada vez que ele tirasse um pelo, eu ia correr. E o cara ia ter que ir atrás de mim. Então ia ser o resto da minha vida eu fugindo de um cara. Olha que dia merda de vida. Aí eu prefiro logo o seu parto. Isso não vai baixando o sentido. Que é só... Vai sair... São 36 horas, mas vai sair. Vai sair. Eu sei que vai acabar. Você vai me preparar. Outra coisa é tipo, a minha vida agora vai ser uma fuga de um depilador. É muito melhor o seu parto, tá ligado? Caralho, tio. Fernando. Comer pimenta pura ou inseto frito? Eu prefiro comer a pimenta pura, porque a minha morroida já fica ruim com pimenta. Com escorpião deve ficar uma merda. Rafa. Rafa. Eu vou de Rafa. Eu vou de Rafa. Bem. Sentar pelado no formigueiro ou arranjar treta no Facebook? Cara, eu prefiro, por conta do que a gente tem vivido hoje, que a internet é difícil, eu prefiro tomar as picadas na bunda. Dá aquele repito. Já tomou, sabe? Formiga vermelha. A formiga vermelha, ela não só te dá uma mordidinha, não. Quem já viu a formiga mordendo, eu já vi, irmão. Ela morde, faz isso aqui com o corpo. O que? Ela faz isso, pode observar, ela vai com o rabo. Ah, ela dobra mesmo. Ela dobra o corpo, de ódio, ela faz isso aqui. De ódio. De ódio. Ela morde com uma... É isso, pra puxar a força. Ela puxa com força, porque ela quer levar a carne. E ainda assim, ainda é melhor do que arrumar uma treta no Facebook. É melhor, porque no Facebook a galera vem mesmo pra acabar com a tua vida. Vamos pro Thiago. A formiga só quer... Lamber a tampa do bueiro ou lamber uma nota de 10 reais? Lamber a tampa do bueiro ou lamber a nota de 10 reais? Eu prefiro lamber uma nota de 10 reais. Por quê? Porque se eu morrer, pelo menos valeu alguma coisa. Você acha que não? Acho que sim. Valeu 10 contas. Boa, meu amigo. Eu tenho uma boa pro Rodrigo aqui. Ser perseguida eternamente pela Samara, aquela do chamado, ou pela Annabelle? Ah, eu ia pela... Obviamente pela Samara, né? Porque a Samara, ela vem uma vez por semana, que é de 7 em 7 dias. Aí o resto da semana fica de boa. Porque a Annabelle vai direto. Direto. Todo dia a Annabelle lá. Annabelle. Não, a Samara, o cara tem uma folgadinha. Ela fala, vou no domingo. Aí eu falo, Belê, tem um sexto e sábado. Tem um... A Annabelle, ela tá toda hora, né? Você fala, sai daqui. Ela sai pra ele. Depois eu volto falando, esqueci o carregador. Toda hora. Toda hora.